Quando falamos em computação em nuvem, por baixo dos panos, nós temos um grande conjunto de computadores que trabalham de maneira cooperativa e se apresentam para o usuário final como um sistema único e coerente. Ou seja, ele vai oferecer uma grande quantidade de recursos computacionais. Aí surge uma pergunta muito interessante. Como que de fato é feito por trás dos panos para se garantir um fatiamento desses recursos computacionais? Porque sim, quando um cliente contrata um serviço de computação em nuvem, ele está contratando apenas uma fatia desse grande conjunto de recursos computacionais. A resposta para essa pergunta nós vamos ver aqui nesse vídeo, mas eu já vou te adiantar que vai ser a respeito da tecnologia de máquinas virtuais. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de te convidar para você primeiro clicar aqui em gostei nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante e também recomendar para outras pessoas. Então vamos lá? Bom, pessoal, quando a gente fala de máquina virtual, nós estamos nos referindo a uma tecnologia que ela vai proporcionar a questão do isolamento e a questão do slicing, que a gente chama, que é um termo em inglês que nada mais é do que um particionamento ou, digamos assim, uma fragmentação, que nós podemos dizer. Por que esse contexto e essa palavra slicing que eu comentei, eu acho que ela é bem importante nesse contexto aqui das máquinas virtuais? Porque ela vai fazer o seguinte, pessoal. Nós temos então na nuvem toda essa grande quantidade de recursos computacionais, que vai ser desde a própria infraestrutura como um todo, que vão ser os servidores, a parte do processamento, a parte do disco, do armazenamento de dados, recursos propriamente dito, memória, enfim, até mesmo placa de vídeo. Todos esses são recursos que podem estar disponíveis na forma da computação em nuvem. Quando a gente usa uma máquina virtual, a gente vai aplicar esse conceito de slicing, que nada mais é do que um fatiamento. Então nós temos essa grande quantidade de recursos e é como se nós cortássemos esses recursos e através disso nós podemos então alocar ou disponibilizar para os clientes do provedor de serviço de nuvem. Bom, é importante a gente falar que a computação em nuvem, ela não trouxe esse conceito de máquina virtual de uma maneira inovadora. Ou seja, já existia esse conceito de máquina virtual há muito tempo. E ao todo, existem aí quatro, a gente pode dizer que são quatro principais tipos de tecnologias de virtualização de máquinas virtuais. Sendo elas a questão da emulação, a para-virtualização, a virtualização e o container. Então hoje a gente vai ver cada uma dessas tecnologias e você vai sair daqui sabendo como que elas funcionam. Para começar, eu queria abordar então a questão da emulação. Bom, a emulação, ela seria sim a forma mais básica e mais primitiva dessas tecnologias de virtualização. Algumas tecnologias que ainda hoje são utilizadas em termos de emulação, claro que não necessariamente dentro da nuvem, né? Mas a gente pode mencionar aí o Wine e também podemos falar do Key Emu, né? Então o Wine, só para explicar para vocês, ele é uma tecnologia de emulação de programas Windows que roda dentro do sistema operacional Linux. Por que que isso é importante? Então vamos supor, você é um usuário Linux, né? E você identificou a necessidade de utilizar um programa específico para o Windows. Vamos supor, a suite lá do pacote Office, né? Então através do Wine é possível que você emule toda essa infraestrutura, né? Esse conjunto de programas que está lá dentro do Windows, mas rodando no Linux. Por que que isso é importante? Olha, algumas empresas elas criam uma política de utilização de sistemas apenas Linux. Enfim, por vários motivos, né? Desde a questão de preço, questão de ideologia, né? De utilização de programas livres, enfim. Cada empresa tem as suas particularidades e as suas políticas e a gente precisa respeitar. Mas mesmo com essas políticas, em algum momento elas podem ter a necessidade, né? De utilizar algum programa específico do Windows. E aí essa tecnologia de emulação, ela pode ser interessante como ocorre no caso do Wine. Bom, lembrando que essa questão do Wine é apenas um exemplo e não necessariamente ele é utilizado dentro dos data centers de computação em nuvem. Mas nos ajuda aí a entender esse caminho dessa construção do conhecimento até a gente chegar nas tecnologias mais robustas de virtualização que de fato são utilizadas dentro da nuvem, ok? Bom, então a segunda tecnologia que a gente vai falar um pouquinho é a questão da para-virtualização. A para-virtualização também é uma tecnologia dessas intermediárias, até chegar no que de fato a gente usa hoje dentro dos servidores, né? Dentro desses data centers aí de computação em nuvem. Qual que é a principal característica da para-virtualização? Olha, é possível que sejam, né? Criados diferentes tipos de sistemas operacionais. Mas, aqui é importante frisar que é necessário se fazer algumas alterações dentro da estrutura do sistema operacional, em nível de código mesmo, né? Para possibilitar essa questão da emulação ou da virtualização, a gente já pode dizer assim, dos sistemas operacionais como um todo. Bom, qual que é a diferença então entre emulação e para-virtualização? Na emulação a gente consegue apenas ter um sistema operacional e virtualizar, como se fosse, né? Criar esse conceito de virtualização apenas de um aplicativo dentro do sistema. Então veja que é uma questão assim, muito mais simples no caso da emulação. Enquanto que na virtualização nós temos vários sistemas operacionais que podem ser carregados dentro de uma mesma máquina. Isso quer dizer o seguinte, que digamos assim, dentro de um conceito aí de nuvem, né? Nós podemos ter vários computadores e cada um desses computadores pode ter N tipo de sistemas operacionais. Mas lembrando que considerando o conceito de para-virtualização, se torna necessário fazer a alteração do código fonte do sistema operacional. O que é uma desvantagem, assim, bem significativa. Para contornar essa dificuldade da para-virtualização, surge então a virtualização completa. Essa sim já é de fato aí uma tecnologia que de fato é utilizada dentro dos data centers atualmente, né? E a grande característica dela é que ela contorna essa necessidade da alteração do código fonte do sistema operacional. Ou seja, por meio dela é possível ter um único servidor e dentro desse servidor ter N tipos de sistemas operacionais. Sendo que a quantidade de sistemas operacionais que vão ser carregados, Eles dependem exclusivamente, né? Da capacidade do hardware de cada um desses servidores. Ou seja, é um conceito aí, já é uma tecnologia muito importante. Inclusive, eu aproveito para mencionar algumas dessas tecnologias de virtualização, Dessa virtualização completa, né? Que você mesmo pode aproveitar para testar na sua casa. Não é necessariamente aí num contexto de computação em nuvem, mas ajuda bastante. Então, nesse caso, dentre essas tecnologias de virtualização completa que você poderia utilizar na sua casa, Eu posso mencionar, então, o VirtualBox e também o VMware. E através delas aí você consegue, né? Ter o teu sistema operacional ativo, né? Seja ele Windows ou Linux e criar uma nova instalação, né? Ou seja, ter uma máquina dentro dessa máquina real, né? Você ter N máquinas virtuais para testar esse conceito aí de virtualização, ok? Bom, quando a gente fala de virtualização completa, Um outro conceito muito importante é o conceito de Hypervisor. O que seria esse Hypervisor em termos bem simples? Porque aqui a gente está falando assim quase como numa conversa de bar, Vamos dizer assim, de uma maneira muito mais fácil e compreensível, né? A gente pode generalizar que a questão desse Hypervisor, Ele é uma espécie de um software que ele vai controlar o acesso que as máquinas virtuais, Elas têm ao hardware. Como que acontece isso de fato, tá? Quando a gente verifica, assim, a infraestrutura, né? Das camadas de nível lógico de software que estão dentro de um datacenter, No nível mais inferior nós temos o hardware, Logo depois nós temos o Hypervisor, Depois temos os sistemas operacionais, né? Então o primeiro é o sistema operacional nativo, E depois cada um dos sistemas operacionais das máquinas virtuais. Através do Hypervisor, É possível, então, se tem um gerenciamento mais eficiente dos recursos de hardware. Mas aí você pode estar se perguntando, Nossa, mas eu conheço um pouco sobre sistemas operacionais, Eu sei que nós temos lá o nível de kernel, O nível de usuário, né? Então, se eu estou falando um pouco grego para você, E soou um pouco estranho esses conceitos de sistemas operacionais, Eu já aproveito para te convidar Para baixar o meu ebook gratuito sobre sistemas operacionais. Você pode encontrar esse ebook me encontrando lá no Instagram, Pelo arroba ricardotombese. Eu deixei lá na minha bio o endereço, então, do meu site, Onde você pode fazer o download desses ebooks de maneira gratuita, E compreender cada um desses conceitos, Que eu trato aqui no vídeo, ok? Bom, mas fechando, então, esse parênteses, Vamos continuar aqui na parte da computação em nuvem, Porque ainda temos muito para aprender a respeito das tecnologias de virtualização. Bom, continuando, então, a respeito do hypervisor, Qual que é a diferença entre eles e esses modos de kernel e modo de usuário? Bom, quando a gente tem o modo de kernel, né? Ele consegue acessar direto as APIs, né? Do sistema e fazer invocação em nível de hardware. Enquanto que o modo de usuário, Ele precisa conversar com o modo kernel, né? Para conseguir fazer essa comunicação. No caso do hypervisor, ele vai estar abaixo ainda, né? Desse nível lógico. E é importante dizer que ele é muito mais rápido e muito mais eficiente Do que o modo kernel ou o modo usuário. Porque a gente parte da premissa em que o modo desse hypervisor, Ele é totalmente seguro. Não existe nenhuma chance de violação, né? Das políticas de acesso aí ao hardware. Por isso que ele vem a ser mais eficiente, ok? Bom, ainda falando a respeito dessas máquinas virtuais, Considerando esse paradigma da virtualização completa, Existe um outro conceito importante, Que é a migração das máquinas virtuais. Sim, porque como a gente tem essa questão do hypervisor, Que ele vai fazer todo o gerenciamento da utilização da memória, Da máquina física, Enfim, tudo que concerne a utilização do hardware, né? O hypervisor vai fazer. Então, se ele consegue acessar e manter registro Através desse endereçamento lógico dele, né? É possível, então, que a gente consiga congelar, digamos, Esses acessos, né? Ou seja, tirar como se fosse uma fotografia dessas informações, E migrar dentro do nosso datacenter, De um servidor para o outro. Aí você pode se perguntar, Mas por que que isso viria a ser importante? Muito simples. Veja o seguinte, Quando a gente tem vários servidores, né? Funcionando dentro de um datacenter, Dentro de um provedor de serviço de computação em nuvem, Em alguns momentos, Você vai querer desligar algumas dessas máquinas, por exemplo. Por quê? Para ter um uso mais eficiente de cada um dos servidores. Então, digamos, Para garantir, né? Que você tenha um bom uso da energia elétrica que é utilizada. Para garantir que você tenha o maior número de computadores Para dar o melhor de si, né? Para atender aos seus clientes. Então, em alguns casos, Você vai precisar fazer alguma dessas alterações. E a migração das máquinas virtuais É uma operação muito importante nesse contexto. Então, o hypervisor, ele oferece, né? Algumas formas, algumas tendências aí, né? Que permitem essas migrações. Bom, encerrando essa parte, então, Da virtualização completa, Eu queria abordar a quarta e última forma de virtualização, Que é através de container. Qual que é a ideia e o princípio básico do container? Ele vem oferecer uma espécie de um isolamento, De uma proteção, Em uma única aplicação, Que é rodada dentro de um sistema operacional raiz. Por que que isso é importante? Porque veja o seguinte, Imagina que utilizando uma máquina virtual completa, Apenas para acessar um único serviço. Vou dar um exemplo bem simples. Ah, vamos supor que uma determinada empresa, Um determinado indivíduo, Ele tem a necessidade de ter um servidor web. Então, ele vai rodar lá um software tipo o Apache, por exemplo, né? Então, ele poderia contratar uma máquina virtual, Que seria um custo bem elevado, Para rodar apenas o serviço lá, A Apache, e disponibilizar uma página web. Através do container, Esse sistema operacional, Ele vem a ser customizado, Ele vem a ser assim, ó, Configurado apenas para oferecer aquilo que o servidor web Apache necessitaria, E ele é carregado dentro de uma máquina. O que que é o principal benefício aí? A economia de recursos. Porque aí você não precisa ter um sistema operacional completo, Apenas para rodar uma aplicação. Então, veja que essa questão do container, Ela é muito promissora. Por quê? Porque ela oferece uma grande possibilidade de repositórios, né? Onde você pode ter vários tipos aí de programas, Já pré-configurados para diferentes tipos de sistemas operacionais, E assim oferecendo, né? Uma grande oportunidade para as pessoas De utilizar esses recursos de virtualização, Com um custo bem reduzido. Dentre as tecnologias de container, A mais importante delas é o Docker. O que que vem a ser o Docker? O Docker é uma tecnologia, né? Que usa esse conceito de container. Então, ele tem alguns elementos para fazer essa implantação. O primeiro deles, ele vai ter um demon, né? Que ele vai ser uma espécie de um programa, Que vai ficar executando dentro do sistema nativo, Do servidor, a gente pode dizer assim, né? E esse demon, ele pode ser reiniciado, Ele pode ser pausado, Ele pode ser feito em diversas operações para administrar ele. Além disso, nós temos uma interface, né? Que pode ser acessada para interagir com o Docker. Então, essa interface, ela pode ser tanto através de serviços web, RESTful, né? Que a gente chama, Ou através da linha de comando. Além disso, nós temos uma interface gráfica, E também um motor que vai operacionalizar toda a implantação do Docker. Bom, pessoal, então, esse aqui era o principal conteúdo que eu queria passar para você, Sobre essas quatro principais tecnologias, Que viabilizam, então, Esse conceito de virtualização que é tão importante para a computação em nuvem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, E nos vemos no próximo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri